E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, antes da gente realmente ir para o tutorial, o minuto está aqui na descrição Para quem quiser pular direto, esse recurso que eu vou mostrar hoje Permita que você faça coisas como isso daqui Que é enviar mensagens que parecem que estão bugadas Totalmente em branco aqui no WhatsApp, em outras mídias sociais E também vai permitir que você faça o seguinte Como vocês podem ver, eu entrei aqui no meu Instagram E quando eu digito alguma coisa e eu dou vários enters Como esse daqui que eu estou fazendo um exemplo agora Por mais que eu venha aqui e publique No final o resultado que eu vou ter é exatamente isso Eu tenho a imagem ali, só que mesmo com vários espaços Entre a primeira palavra, o primeiro texto e o último Vai acontecer esse resultado aqui que vai ficar embaixo do outro Porém com o carácter vazio você consegue um resultado que é parecido com esse Na onde eu consegui deixar um espaço totalmente em branco Algumas quebras de linha entre o que eu digitei lá em primeiro E o que eu digitei aqui embaixo E para poder utilizar isso daqui no celular Android é muito simples Na verdade aquilo não é um espaço em branco Ele é um carácter, é como se fosse uma letra E eu estou deixando esse site aqui na descrição Pode entrar lá e assim que você entrar vai estar escrito copia o carácter vazio daqui E entre essas setas você pode clicar e segurar, clicar em copiar E você já vai poder utilizar esse carácter vazio em outras telas Então eu vou entrar aqui no WhatsApp E eu vou clicar e segurar aqui onde está escrito pré-digitar a mensagem Vou clicar em colar e eu já posso enviar Nota que quando eu clico em colar O botão ele muda automaticamente para poder enviar Diferente de se eu vier aqui e digitar espaço Ou se eu der enter O botão ainda continua Como um microfone Porém se eu vier aqui e colar aquilo ali de antes Aí sim eu posso enviar Para mim poder enviar essas mensagens gigantes aqui O que você pode fazer é clicar e segurar E ficar colando ele várias vezes Inclusive aqui nesse meu teclado Eu acho que em todo teclado hoje em dia já deve existir isso Essa área de transferência estendida aqui Você pode ficar vindo aqui e fazendo isso toda hora É só ficar clicando E ele vai colar o último texto copiado E aí você consegue já esses blocos gigantescos E aí depois você pode só vir aqui Clicar e segurar, clicar em copiar E ir para onde você quiser Infelizmente não vai funcionar em todas as redes sociais Por exemplo aqui no YouTube não funciona muito bem E também lá no Twitter infelizmente também não Mas se não tem nada no Facebook, no WhatsApp Funciona assim como no Instagram Talvez seja porque é tudo do Zuckerberg Mas vai saber Mas enfim Eu vou vir aqui e vou pegar qualquer imagem Apenas para a gente poder fazer um teste Vou enviar ela Vou começar a escrever o mesmo texto de antes Que é teste E aqui eu vou colar aquilo que a gente acabou de copiar Que é aquele bloco gigante de nada Maravilha E aqui no final eu vou digitar teste Vou dar um enviar para a gente ver como fica Vamos só atualizar E legal está aqui Uma coisa importante para poder falar É que mesmo com essas quebras de linhas Aqui no Instagram Parece que tem um limite Então se eu colocar vários Parece que não funciona E colocando mais ou menos esse daqui Olha só Dá essa quebra de linha aí Você consegue ir alternando Então pode colocar alguns Depois vai colocar mais E por aí vai Mas tem um limite De qualquer forma É algo bem interessante Para você trollar uma galera E falar Ué, mas espera aí mano Para mim não está uma mensagem normal Como para você Está vazio Está em branco E dá para fazer um ótimo contraste Também com algumas figurinhas Como essa figurinha aqui Que é algo invisível Que é só um PNG transparente E esse aqui é um caractere para valer Cara Que eu já vi em vários vídeos aí A galera comentando Zoando e tal Às vezes o pessoal fica bugado Também serve para você Poder fazer uma trollagem Ou outra E fazer é claro Alguma coisa um pouco mais útil Como utilizar como uma quebra de linha aí Para deixar um aspecto visual Mais bonito Em algum post seu Se você gostou desse vídeo E se ele te ajudou Não esquece de estar deixando o seu like Agora se por algum motivo Você não gostou Fica à vontade Para deixar o dislike Comentar o que a gente pode estar melhorando Galera Mantenha a calma Jogue em um jogo Falou E até mais Ex tasted Exatamente Dem E sem Dem Dem Tchau, tchau.